O Triângulo, à lista de quem do novo reality show da TVI. A estreia do Triângulo, este domingo, foi marcada por muitas entradas e saídas de concorrentes. Nos primeiros 15 minutos de programa, assistimos logo a uma expulsão. Marina foi a escolhida pelos colegas para ser a primeira a abandonar a luxuosa mansão. Esta foi daquelas rapidinhas que se lembra para sempre ou que amanhã já se esqueceu, questionou Cristina Ferreira. No decorrer do programa, Tiago Graça foi também expulso de casa, juntando-se a Marina. Não foram expulsos do jogo, apenas mudaram de Anglodice e o mestre. Chegando ao estúdio, ambos os concorrentes depararam-se com uma expulsão simulada. Afinal, os dois concorrentes iriam a jogo com a concorrente Inácia, que estaria à porta e já se encontrava na plateia do estúdio. Inácia escolheu Marina, passando esta a ser a primeira dupla de expulsas. Ainda na entrada da casa, Samantha e Rafael ficaram logo à porta. Também Jéssica, que entrou com o seu marido, Ricardo, foi expulsa ainda no confessionário, a quando da entrada. Já em estúdio, a jovem natural de Passos de Ferreira foi recebida por Cristina Ferreira. Já Dário, que à entrada foi desafiado pelo mestre a construir um triângulo com um dos colegas. Acabou por ser o que completou a construção em mais tempo, acabando por ser o expulso neste desafio. As concorrentes Mariana e Sara entraram no reality show diretamente para o estúdio. Foi lá, que os concorrentes, que já se encontravam na casa, viram as apresentações de ambas as concorrentes. Analisaram os seus perfis e votaram em quem não queriam que ficasse na mansão. Com uma votação, nada, renhida. Mariana acabou por ser a mais votada. Contudo, deu-se uma reviravolta, e Mariana acabou por entrar e com um poder. O de expulsar uma das concorrentes mulher para abandonar a casa, onde Brenda foi a eleita para sair. Os últimos concorrentes, Lera, Soraya e Zezinho entraram em trio no programa e tiverem. De imediato, a má notícia de que apenas um entraria no reality show da TV. E, num momento à sorte, foi escolhida Lera para entrar na casa, ficando Soraya e Zezinho de fora, que formaram uma dupla de rivais. Já durante a semana, um concorrente de uma das duplas poderá voltar a entrar na casa. A escolha será feita pelo público, em casa, através de votação. Os portugueses vão decidir quem fará parte de um triângulo. São eles, os que vão ficar cá fora, que vão lutar por um lugar, esclareceu Cristina Ferreira. Duplas 1, Inácia e Marina. Dupla 2, Tiago Graça e Samanta. Dupla 3, Jéssica e Dário. Dupla 4, Zezinho e Soraya. Dupla 5, Brenda e Rafael. Durante uma semana, os 10 concorrentes vão fazer de tudo para convencer o público a ficarem no programa. As duplas irão competir entre si. Quem quer ver a voltar para dentro da casa e ter uma hipótese para chegar à final? 5 deles regressam à casa já no próximo domingo. Leia ainda, o triângulo recebe críticas? Convém explicar as regras. Quem quer ver o público-de oftalmão? Quem quer ver o público-de after blacktzあと? O próximo texto! O próximo texto! Obrigado.